Música Após decreto estadual, o presidente da Câmara volta a defender a ampliação do T-BIG. Realizada a sétima Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parlamentar perde cumprimento da Lei do Idoso em Transporte Público. O ordenamento do FRAD é feito em parceria entre Legislativo e Executivo. Essas e outras notícias você verá aqui no Jornal Câmara, que já está no ar. Música O governador do Rio publicou um decreto que derrubou o projeto do Terminal Ponta Negra. O fato levou o presidente da Câmara a defender novamente a ampliação do T-BIG. A praia de Jaconé, em Maricá, foi tombada através de um decreto do governador Luiz Fernando Pezão. Ameaçado pelo projeto do Porto do Pereçal, chamado de Terminal Ponta Negra, a praia é um sítio arqueológico de grande valor científico, descoberto pelo naturalista inglês Charles Darwin. A informação reacende a esperança em torno da ampliação do Terminal Marítimo da Baía da Ilha Grande, o T-BIG. A Angra dos Reis está passando por momentos muito difíceis. Nós temos o problema da Transpeto, temos um problema da usina nuclear e temos um problema que é da Brasfels. Então a empregabilidade está em jogo. E, segundo a notícia publicada no jornal O Globo, a coluna do Anselmo Góes, de ontem, de domingo, está escrito que o governador Pezão assinou um decreto tornando-se aquela área de Jaconé, a praia de Jaconé, um sítio arqueológico e biológico. Então dá para entender que o projeto inicial do ex-governador Cabral não é mais validado, pois a partir desse decreto não se pode mais construir nada naquela área, graças a Deus, que é uma área que tem que ser preservada. Agora eu pergunto, e aí, como é que vai ficar o nosso Transpeto em Angra dos Reis, o Terminal Marítimo de Angra dos Reis? Como é que vai ficar? Para o presidente do Parlamento Municipal, Marco Aurélio Vargas, o momento exige a união de força das autoridades para defender os interesses do município de Angra dos Reis. Nós precisamos de expandir pelo menos dois berços para que essa operação chip-to-chip fique mais segura, não vai precisar mais fazer próximo lá à Praia do Maranal. Vai fazer diretamente no cais, no terminal. Então é uma preocupação que está na minha mente. Nós não podemos esquecer que existe o Porto Açul, que é de interesse do governo do Estado. Será que existe um grande empresário chinês ou de outra nacionalidade querendo fazer mega investimento no Porto Açul? E esse mega investimento não poderia ser um terminal marítimo da Petrobras? Esquecendo de vez Angra dos Reis? Então é uma preocupação premente, iminentemente perigosa para Angra dos Reis, pois com essa operacionalidade chip-to-chip paralisada, pois o governo do Estado, através da Secretaria do Estado do Ambiente, ele tirou o licenciamento e essa operação não está sendo mais realizada. E o escopo público está sentindo muito. É menos 30% do ICMS que não vem mais para Angra dos Reis. Nós somos sabedores que Angra dos Reis é o maior exportador de petróleo do Brasil. Então com essa subtração, nós não sabemos para onde nós iremos. Então eu estou conclamando os deputados federais, o Fernando Jordão, o Luiz Sérgio, a prefeita, alguns deputados estaduais, para que nós consigamos fazer uma grande corrente e ter uma voz lá no governo do Estado, junto com o Pesão, a respeito de qual vai ser o futuro do terminal Marítimo da Petrobras. Após notícias da ocorrência de um novo abalo sísmico na comunidade da Santa Rita e no entorno, a Defesa Civil retornou ao local para vistoriar ruas e casas. Segundo o relato dos moradores, os tremores de terra aconteceram aos domingos, dia 3, 10 e 24 de maio. Não foi identificado nada fora do normal, nenhuma casa ou rua com rachaduras ou qualquer sinal de trincas. A Defesa Civil não descarta a possibilidade de o estrondo seguido do tremor ter sido causado pela detonação de blocos de rocha. O caso foi encaminhado às polícias militar, civil, florestal e federal, bem como aos órgãos ambientais, para que sejam tomadas as devidas providências. A vereadora Lia está pedindo o cumprimento da lei do idoso por parte da empresa que faz o transporte público. Após ter recebido várias denúncias de idosos em seu gabinete, a vereadora Lia entrou com o requerimento solicitando que a empresa Viação Senhor do Bom Fim cumpra a lei do Estatuto do Idoso que garante a gratuidade dos mesmos nos transportes coletivos do município de Angra dos Reis. Segundo o artigo 39 e 42 do capítulo 10 do Estatuto do Idoso, versa que para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça a prova de sua idade. Nós recebemos através da nossa Comissão de Defesa da Pessoa Idosa a reclamação de que a maioria dos idosos que já completaram os 65 anos, que não precisam ter carteirinha para entrar porque basta a identidade para provar que já está com 65 anos porque é lei federal, é uma lei que tem que ser cumprida. Esses cidadãos, essas cidadãs são obrigadas a esperar até a boa vontade do motorista para abrir a porta adianteira para que eles possam entrar, eles não podem entrar como entram os demais passageiros, então isso causa um transtorno porque já são pessoas idosas, já são pessoas que deram a sua vida e a sua contribuição para o município, para o estado e para o país e que hoje tem um benefício que acaba não conseguindo usufruir dele. Então nós estamos pedindo aí à empresa Aviação Senhor do Bonfim juntamente com a Subsecretaria de Trânsito da Prefeitura que faça um estudo com relação a isso e que se cumpra a lei. O que nós queremos é o cumprimento da lei que garante a entrada prioritária das pessoas acima de 65 anos de idade. Eu já considero que seria 60, Angra do G já é 65, mas então que se cumpra para que o idoso e a idosa tenha esta possibilidade de entrar, basta carteira de identidade para que tenha acesso à gratuidade da passagem pela porta como entram todos os outros, sem ter que aguardar a boa vontade dos motoristas para abrir a porta para eles. Para os idosos, andar de ônibus não está fácil. Além de não conseguirem entrar nos coletivos com a carteira de identidade, eles contam que enfrentam muitas dificuldades, como ter de seguir o percurso em pé ou a pressa dos motoristas que não esperam que se acomode antes de arrancar com o ônibus. Eu vim de São Paulo para cá e então lá não pagava, 60 anos lá não paga mais passagem. Quando eu cheguei aqui, aqui não tinha que pagar. Aí eu fui no creche, chegou lá, menino me deu um papel, bateu um papel, me deu e a partir daquele dia eu não paguei mais passagem. Aí eu continuei andando sem pagar passagem. Aí até um dia que fui barrada aqui, que eu não podia andar sem o cartão. Aí que eu entrava com a identidade. Aí eu fui lá no Bonfim para fazer o cartão. Chegou lá no Bonfim, disse que ainda faltavam uns dias. Esperei completar os dias, voltei novamente, aí fiz o meu cartão e a partir desse dia eu não tive mais problema. É difícil. E outra, quando você vai para outro lugar, se você botar o cartão e a identidade, você é a última a entrar pela porta de trás. Depois que os passageiros entram todos, que não tem lugar mais para você sentar, que eles abrem a porta traseira. Que nem a trocadora pode abrir. Quem abre é o motorista. Ele está te vendo, você na porta de trás, ele fica lá batendo papo com o despachante, com os outros motoristas, e espera o ônibus encher. Quando o ônibus enche, que ele vai sair, que ele abre a porta. Ainda vai com cara feia, tá? Não vai com cara bonitinha, não. Ele acha que a gente tem que ser obrigado a pagar a passagem. Não, nós temos direito adquirido. É constituinte, foi nosso direito adquirido. Idoso tem seus direitos. Só aqui em Anque que não vale. Nas outras cidades valam, só aqui que não vale. E eles não gostam de abrir a porta de trás. Não gostam. Eles só abrem porque eles são obrigados que as pessoas insistem. costumam eles ir embora e deixar as pessoas em pé esperando o ônibus, sem abrir a porta. Pela segunda vez no mês, vândalos derrubaram o busto de Raul Pompeia, localizado na pequena praça situada próxima à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Angra. Segundo informações da Subsecretaria de Comunicação da Prefeitura, desta vez não houve danos à base e nem ao busto, que foi levado para a Subsecretaria de Serviços Públicos e estaria sendo recolocado no lugar até o final do dia de hoje. Não podemos deixar de registrar que se trata de total desrespeito à história de nossa cidade. Vamos lembrar a importância de Raul Pompeia. Nascido em Angra dos Reis em 1863, Raul Pompeia publicou seu primeiro romance, Uma Tragédia na Amazonas, aos 17 anos. Cursou direito e participou das correntes de vanguarda que visavam fundamentalmente à abolição da escravatura e à instituição da república. Iniciou-se no jornalismo escrevendo crônicas, folhetins e contos. Sagrou-se como escritor ao publicar o romance O Ateneu, um angrense que merece todo o nosso respeito. Chega de vandalismo. A seguir, estatísticas revelam aumento da violência contra crianças e adolescentes. Música Música